Bom dia a todos, eu vou fazer aqui um tour pelo GeoGebra, pela sala de aula do GeoGebra, turma 4, na conta de um aluno, tá? Estou aqui com a conta alunocerfor.escola.edu.pa.gov.br Bem, aqui nós temos um mural, no mural nós temos os diversos avisos, por sinal tem esse aqui, que é importante, que ainda não respondeu esse formulário, por favor responda, é só clicar nesse link aqui, ele vai automaticamente abrir o formulário, tá? Aí você preenche aqui seu e-mail, o e-mail institucional, tá? E segue aqui respondendo, tá bom? Muito bem, vamos voltar para cá. E aqui tem os diversos avisos que foram colocados durante o transcorrido do nosso curso. Bem, vamos aqui em atividades. Apresentação. Aqui perguntou quais são as suas expectativas, né? Vocês fizeram aqui os comentários. Aqui todos os comentários feitos. Todos aqui, tá? E aqui tem o formulário, olha. Conhecendo um pouco. É importante que a gente preencha, por favor, esse formulário, tá? Por favor, vamos preencher o formulário, que é importante para a gente ter esse feedback de vocês. Quem somos nós, né? No CFO, aí tem o vídeo institucional do CFO, o perfil acadêmico do formador, no caso, o meu perfil acadêmico, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a minha atuação. Um vídeo aqui que a gente fez apresentando o curso. Gostou que todo mundo pode assistir, à vontade, tá? É esse vídeo aqui, ok? É, orientações aos cursistas. Temos aqui umas orientações que é importante que vocês possam ler. O cronograma do curso, tá? Aqui nós temos um tutorial de postagem. Acho bem interessante ver isso aqui. Como é que vocês vão postar as tarefas de vocês. Tá? Ponto a ponto. Bem. Essa é a parte da apresentação. Módulo 1. No módulo 1 nós temos uma atividade. Tá? Aqui vai explicando, vocês leem com calma. Aí tem aqui um tutorial de construção. Como é para construir. Tá? É um videozinho. Vocês vão assistir esse video. Tá? E aqui nós estamos falando de um triângulo equilátero. Bem. Vamos ver agora aqui. É... Nós temos um GeoGebra, um tutorial de como fazer. Então, aqui a habilidade. E aqui as etapas de como construir. Vocês vejam que toda vez que eu uso uma ferramenta, eu coloco uma imagem. Eu criei um banco de imagem para vocês. Certo? A distribuição usabilidade. Aqui vocês até preencheram, mas faz de quanto que eu queira preencher aqui. Eu quero fazer essa habilidade 16. Aí eu vou clicar aqui e colocar o meu nome. Meu nome é... Aluno... Sefor... Aí eu vejo que habilidade é essa. E coloco o objeto conhecimento que eu achar conveniente. Esse aqui, pessoal, é interessante que vocês baixem esse material para preencher. Aqui tem um modelo para você fazer. Como é que eu baixo isso? Vocês já estão perguntando, né? Aqui tem só para imprimir. Vai aqui, olha. E aqui, abrir em nova janela. Quando pedir para abrir em nova janela, Ele vai dar a opção de fazer o download, olha. Está vendo? Fazer o download. Aí ele vai baixar para o meu HD esse documento. O que vai facilitar para você ter como digitar dentro desse ambiente aí. Está baixando aqui, está vendo? Está ok, né? Tudo bem. Vamos voltar para cá. E no final de tudo, você faz uma autoavaliação. Muito bem. Então, você fez tudo isso aqui. Você preencheu. Você fez a construção no GeoGebra. Salvou. Aí você vai bem aqui. Vira atividade. Tem a mesma atividade com todos os dados aqui. Aí aqui tem adicionar ou criar. Então, você vai entregar o trabalho. Então, você vai adicionar aqui. Você vai ver onde é que vai estar. Está no Drive. É um link. É um arquivo. Geralmente, é um arquivo. Então, eu vou clicar aqui em arquivo. Selecionar arquivo do seu dispositivo. Então, eu vou selecionar o arquivo do meu dispositivo. Vamos dizer que aqui seja esse aqui o arquivo que eu já prexi. Que eu quero colocar. Bem. Eu vou fazer aqui o upload. Bem. Vai chegar aqui. E vai carregar. Bem. Além dessa parte escrita, tem a parte do GeoGebra mesmo. Então, eu vou aqui em arquivo. Está aqui. Eu tenho esse arquivo. Vou pegar aqui. Abrir. Está aqui um GGB. Está vendo? Fazer upload. Vai carregar aqui também. Está carregando. Pronto. Carregou. Então, eu estou entregando a parte escrita. E também a atividade no GeoGebra. Eu vou clicar aqui em entregar. Dois anéis que estão enviados. Perfeito. Entregue. Está mandando. Vamos aguardar um chatinho. Pronto. Aqui apareceu devolvido. Significa que eu devolvi ao professor o trabalho que eu fiz. Tudo bem? Legal, né? Vamos voltar aqui para o início. Atividades. Material de apoio. O que é que eu fiz aqui? Coloquei todas as imagens que vocês podem precisar. Por exemplo, na janela 1. Nós temos caneta. Mover. Função. A mão livre. Na janela 2. Desculpa. Eu tenho interseção de dois objetos, otimização, ponto médio centro, ponto, ponto em objeto, número complexo. Bem, se eu ver aqui esse material e eu quero, por exemplo, o ponto. Na hora que eu clico aqui, está aqui a imagem. Mas como é que eu faço o download dessa imagem? De novo. Abrir nova pasta. Nova página, melhor dizendo. Desculpem. E aqui, olha. Eu faço o download dessa imagem. Então, toda e qualquer imagem que eu precise, eu tenho essa opção. Ok? Muito bem. Isso aqui eu tenho as diversas janelas. Material de apoio. Eu tenho um tutorial de instalação do GeoGebra. Como instalar o GeoGebra. É um vídeo. Como salvar o arquivo no GeoGebra. Um outro vídeo. Como salvar. Quem tiver dúvida. Aqui a gente está apresentando, conhecendo o GeoGebra. E aqui nós temos as principais ferramentas que a gente vai precisar usar. Do GeoGebra. Além disso aqui, o material de apoio. Nós temos essas mesmas ferramentas. Só que em texto. Não em vídeo. Nós temos a BNCC. Para quem precisar dar uma leitura. Para poder garantir que vai escolher uma habilidade. Um objeto conhecimento que vai contemplar. Ou a habilidade ou parte dela. Nós temos o mapa de habilidades. Que é importante você saber qual habilidade está escolhendo. Escolhendo. E aqui o tutorial de postagem de novo. Que tem em vídeo. Que eu já fiz agora mesmo. Mas que tem repetido aqui em texto. Então basicamente é isso que nós temos. Pessoas. Aqui nós temos professores. Sefor Seduc é o moderador geral de todas as salas. Como gerente geral de todas as salas. Que o Sefor está oferecendo. Aqui nós temos Dionísio. Que sou eu e Flávio. Que é o professor Flávio. Que ele na verdade é o tutor da outra turma. Mas nós dois estamos. Como professores das duas turmas. Só que essa turma quatro. Eu sou o responsável. E na turma cinco. O responsável é o professor Flávio. E aqui estão todos os nossos colegas. Professores de matemática cursistas. Vamos colocar aqui por exemplo. Eu quero mandar um e-mail só para o Dionísio. Eu vou clicar bem aqui. E vou carregar o e-mail. Para mandar para ele. Alguma coisa que eu quero perguntar. De forma muito particular. Então está indo só para o Dionísio. Não. Eu não estou a fim de falar com o Dionísio. Eu quero falar com o professor Márcio Braga Valle. Agora que eu clicar aqui. Eu tenho uma comunicação direta. Somente com o professor Márcio Braga Valle. Tudo bem? Então vocês podem aqui. Escolher. Fazer uma comunicação particular. Eu sugiro. Se for possível. Vocês sempre procurarem. Trabalhar. Com. O. Sala de café. Colocar aqui as dúvidas de vocês. Dentro da medida do possível. Eu vou lá e respondo. Pessoal. Espero ter colaborado com vocês. Obrigado pela atenção. Grande abraço. Fiquem com Deus. E qualquer coisa. Nós estamos por aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.